Me chamam de garanhão Porque eu gosto de uma poltranca Eu gosto de capimogo É meu dinheiro que banca Eu fico alucinado Quando passo a mão na anca De uma poltra morena Ou de uma poltra branca Eu sou garanhão sarado Gosto que a mulher me espanca Mulher pode me bater Usando as pernas como tranca Ela pode dar ver nada O garanhão não desbarranca Sou tenso, barra pesada Eu tomo qualquer parada Esse garanhão não manca Churrasco e cachaça boa Não faltando chimarrão No forno uma leitoba No esquerdo um costelão O arroz da carreleira Cozinhando no fogão Minha gatona querida Companheira desta vida Dona deste garanhão Você é o capimogo Que esse garanhão adora Pode me montar em perros Usa os pés como espora Sou um garanhão de carcamonte Em mim, linda senhora Essa nossa cavogada Vai até o romper da aurora Tenho dinheiro de sobra Caso com você agora Vamos viver viajando Por esse mundo afora Decida, meu bem, decida Eu não gosto de demora Minha poltranca sedenta Vem que o garanhão aguenta Vem que o garanhão aguenta Chipote e muita espora Churrasco e cachaça boa Não faltando chimarrão No forno uma leitoba No esquerdo um costelão O arroz da carreleira Cozinhando no fogão Minha gatona querida Companheira desta vida Dona desse garanhão Barbaridade, Tchê Quem é que falou esse negócio aí, hein? Barbaridade, Tchê Oh, ooooh, ooooh Ooooooh, ooooh